E a aprovação da nova regra fiscal na Câmara dos Deputados, Ana, também foi assunto do programa Bom Dia, Ministro, que recebeu hoje aqui nos estúdios da EBC o ministro Renan Filho. Nesse bate-papo, o ministro dos Transportes também falou sobre outros temas, como o novo PAC e investimentos em ferrovias e rodovias no país. No Bom Dia, Ministro, o Renan Filho comentou sobre a aprovação ontem na Câmara dos Deputados da nova regra fiscal que vem para substituir o teto de gastos e equilibrar as contas públicas. Ela já tinha sido aprovada na Câmara uma vez, no Senado uma vez e ontem foi votada pela segunda vez na Câmara e agora finalmente o Brasil quebrou as amarras daquele inexequível teto de gastos e tem uma regra nova. Essa nova regra vai permitir, Karine, que a gente invista mais e que a gente reduza o endividamento do Brasil e a meta do governo federal, do governo do presidente Lula, é zerar o déficit em dois anos. Com mais estabilidade econômica, o país consegue ampliar os investimentos em infraestrutura e atrair novos parceiros privados. Infraestrutura só recebe investimentos se a economia for bem. Além disso, os próprios projetos, cada um deles tem que ter viabilidade econômica, tem que ter lógica aquele investimento para melhorar a vida das pessoas, ter ganho de competitividade. Então, a relação é muito próxima. Por isso, eu trabalho perto do ministro Fernando Haddad, do ministro Rui Costa e conectado com a pauta econômica do governo a fim de viabilizar os investimentos em infraestrutura que podem impulsionar o país. E falando em infraestrutura, o ministro dos transportes também falou sobre o novo programa de aceleração do crescimento e os investimentos em ferrovias. Nós estamos trabalhando para levantar novos recursos para investimentos ferroviários. Mas o que eu te garanto é que o Brasil vai viver, por determinação do presidente Lula, o maior ciclo de planejamento, de investimento e de execução de obras ferroviárias no Brasil em muito tempo. O primeiro leilão de rodovias do governo Lula, que ocorre nesta sexta-feira, também foi tema do Bom Dia, ministro. O primeiro conjunto a ser vendido para a iniciativa privada será o sistema formado por sete trechos de rodovias no Paraná. Nós teremos agora, Karine, a cada mês um grande leilão, porque o presidente Lula entende que o fundamental para melhorar a infraestrutura é somar esforço, é ampliar os recursos públicos, como falamos na primeira pergunta aqui do programa, e também atrair mais capital privado.